Olá, querido ouvinte! Já se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias de política que eu estarei trazendo em primeira mão para você. XP e PESP, Lula lidera com 53% dos votos válidos no segundo turno, Bolsonaro tem 47%. Em votos totais, o petista soma 49% e o ex-capitão tem 43%. Brancos, nulos ou indecisos somam 8%. A pesquisa do Instituto IPESP desta sexta-feira 14 traz o ex-presidente Lula, PT, com 53% dos votos válidos, ante 47% de Jair Bolsonaro, PL, neste segundo turno. Quando comparado ao resultado das urnas no primeiro turno, o levantamento mostra um aumento de 4,83% para o petista e de 3,54% para o ex-capitão. Em votos totais, a pesquisa mostra que há 8% indecisos ou que optam por votar em branco ou nulo. Lula tem, neste cenário, 49% das intenções de voto e Bolsonaro marca 43%. Os dados foram compilados com entrevistas por telefone realizadas entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento é contratado pela consultoria de investimentos XP. Há ainda os dados da pesquisa espontânea, quando as candidaturas postas não são apresentadas aos entrevistados. Neste caso, Lula soma 46% de votos, contra 41% de Bolsonaro. Não votos, são 12%. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira. Lula herda mais eleitores de Ciro e Simone Tebet do que Bolsonaro. A pesquisa também monitorou a migração dos eleitores que optaram por Simone Tebet, MDB, e Ciro Gomes, PDT, no primeiro turno. A conclusão é de que Lula é o maior herdeiro de votos da terceira e do quarto colocado na disputa presidencial. Entre os apoiadores da senadora, 49% indicam migração de voto para Lula e só 26% para o ex-capitão. Outros 26% apontam que preferem anular o voto nesta segunda etapa da disputa. Já entre os eleitores do PDTista, 38% pretendem votar em Lula no dia 30 de outubro. Na outra ponta, 31% dizem que sua opção será por Jair Bolsonaro. Outros 31% não escolheriam nenhum dos dois candidatos neste momento. Vale ressaltar que, como a amostra de eleitores de Ciro e Tebet são menores, os percentuais de margem de erro são mais elevados do que no resultado geral, quando a margem é de 2,2 pontos percentuais. Para chegar aos resultados divulgados nesta sexta, o IPESP ouviu, por telefone, 2 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de outubro. A pesquisa tem, além da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, um índice de confiança de 95,5%. Na Justiça Eleitoral, o registro do levantamento é o BR-07942-2022. E aí, espectador? O que você achou desta pesquisa? Deixe seu comentário abaixo pois sua opinião é muito importante para o Brasil. Gostou do meu conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Já, já eu trago mais uma notícia de política fresquinha pra você. Muito obrigada!